Música Meu voz é um paixão, assim não tem igual Defender o teu escudo é o ideal Não temos medo, somos alfinetros Vamos te apoiar, meu Ceará Meu voz é um paixão, assim não tem igual Defender o teu escudo é o ideal Não temos medo, somos alfinetros Vamos te apoiar, meu Ceará Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Meu voz é um paixão, assim não tem igual Defender o teu escudo é o ideal Não temos medo Rolou pro Fabio Vidal Tentou levar pro Maracanã sem marcação Tocou numa boa, grande momento Arrestou, que defende Espetacular, um tapinha na bola Mandando pro escanteio O Maracanã pra cobrança Devolveu pro Beto Amorim Devolveu para o Maracanã Pode sair o cruzamento Tocou no Beto Amorim Foi empurrado, uma trota marcando uma falta Que leva a perigo Ali no canto na área Perigosa do Naveciando Agora o Maracanã O Maracanã jogou Batu na barreira Voltou pro Mota Bateu pro gol GOOOOOOOL E do Ceará Mota Cobrança de falta Cobrança de falta O Maracanã jogou Batu na barreira Voltou pro Mota Bateu pro gol GOOOOOOOL Bateu pro Mota Canto por ti, ó meu amor Temido és tu, minha paixão Sou Ceará, eu sou vôzão de coração Ó Ceará, minha paixão Sou preto e branco, sou vôzão de coração O nosso sonho não acabou Pra cima deles com você eu também vou Ó Ceará, minha paixão Sou preto e branco, sou vôzão de coração Manto sagrado eu vou vestir Sou alvinegro, eu vou sempre te seguir Ó Ceará, minha paixão Sou preto e branco, sou vôzão de coração Eu já falei, vou repetir Nada da minha bala, nesse ano eu vou subir Ó Ceará, minha paixão Sou preto e branco, sou vôzão de coração O nosso sonho não acabou O nosso sonho não acabou Pra cima deles com você eu também vou Ó Ceará, minha paixão Sou preto e branco, sou vôzão de coração Manto sagrado, eu vou vestir Sou alvinegro, eu vou sempre te seguir Ó Ceará, minha paixão Sou preto e branco, sou vôzão de coração Eu já falei, vou repetir Nada da minha bala, nesse ano eu vou subir Tá isso? Tá isso? Tá isso? Tá isso? Yeah, itai! O que é isso?